Fala galera, do outro canal Bela Quente, nosso canal de dicas, performance e mecânica. Hoje, com esse Ford Fiesta, motor Zetec Rocam, vou fazer duas manutenções que qualquer pessoa com o mínimo de ferramenta e o mínimo de conhecimento pode executar nesse carro aqui. Que é a troca do filtro de cabine e as pastilhas de freio. Filtro de cabine da marca Vega, aqui, e pastilhas da marca Frasli. Então acompanhe na sequência aí, vou tentar explicar passo a passo para facilitar a vida de vocês. Iniciando pelas pastilhas de freio, a gente usou aqui um macaco jacaré e embaixo dois cavaletes de segurança, né? Você não vai querer entrar embaixo do carro sem ter um cavalete, né? Retirou as rodas, né? As duas de uma vez, para facilitar o serviço e ganhar tempo. Primeiramente, você vai tirar essa travinha aqui, com a chave de fenda. As duas tampinhas que ficam atrás da pinça de freio, para ter acesso ao parafuso que prende a pinça no suporte. Usa uma chave Allen 7, aqui atrás, onde está aqui minha mão, certo? Aqui tem outro parafuso, certo? Afrouxou, empurra eles para trás. Está aqui, a pinça de um pistão só e aqui as pastilhas de freio montadas. Vejam como está o desgaste das pastilhas. Estava quase encostando já no disco, né? E a verificação que tem que ser feita no disco, é se não tem trincas, se não está empenada, ou a largura aqui do disco, ver se está dentro do previsto. E aí sim, você pode montar as pastilhas novas. Então, uma sequência aí. Para a montagem da pastilha nova, a gente tem que recuar um êmbolo para dentro. Como não tem aquela ferramenta de empurrar o êmbolo, o que eu faço? Eu retiro uma pastilha velha e deixo uma velha e deixo a outra velha aqui dentro. Porque aí, eu enfio aqui uma chave de fenda, uso a própria pastilha velha para empurrar o êmbolo e com isso eu não danifico o êmbolo e não danifico o disco que vai ser reutilizado. Esse método aí, acredito que 50% das oficinas do Brasil fazem desse método. E não estraga. Enquanto não tem, eu uso o método tradicional. Quer ver? Vou mostrar aqui. Coloca aqui a chave de fenda. E agora eu vou empurrar o êmbolo. Está vendo? Andando. Mais um pouquinho. E assim eu vou empurrando ele de bagazinho até o final do curso dele. Beleza? Para fim de comparação, a espessura das pastilhas novas. E é da velha, ó. Estava bem desgastado. Então vamos montar aqui. Já mostro para vocês. Pinça montada. Pastilha nova trocada. Vamos agora para o outro lado. Terminado o serviço de trocadas pastilhas, Eu vou testar aqui o fluido de freio para o cliente para poder avaliar o grau de contaminação do fluido. Vamos testar. Ó, vermelho. Quer dizer que está contaminado o fluido de freio. Vou avisar para ele, a critério dele, ele troca ou não. Então, agora, com o carro aqui em movimento, Seguindo aí as dicas do doutor carro, Naquele procedimento que eu acho que é o mais correto, Eu vou andar aqui por 15 quilômetros, né? Velocidade baixa aí. E na hora de frear, fazer aquele leve toque no freio, Bem, gradativamente, Para ver aí o assentamento da pastilha nova com o disco usado. E também para o disco novo e pastilha nova, se for o caso, né? Para ver aí o, vamos dizer assim, casamento entre os dois, né? Então, freio devagarzinho. Ó, bem devagarzinho. Costa bem de levinho. Acelera de novo. E assim, quando você entregar o carro para o seu cliente, Ele já vai pegar o carro com o freio, vamos dizer assim, amaciado, né? Casado, e aí não vai ter problemas de espelhamento de pastilha e nem ruídos, né? Beleza? Vamos de sequência. Pessoal, para trocar o filtro de cabine aqui do Fiesta, É um pouquinho chato. Deixa eu ligar aqui a antena. Tem que tirar aqui, ó, Esse monte de parafusinho aqui, Um cabeça Torx T20, Que é essa daqui. Eu usei Torx T20, Uma catraquinha de um quarto, Extensão, Outra Torx comum, Uma extensão curta, Porque tem uns parafusos aqui, Que ficam aqui dentro, Para não ter que tirar aqui, Essa proteção plástica aqui, Tem que entrar por aqui, Tem parafuso lá em cima, Tem gente que tira o pedal do acelerador, E eu não vou tirar não, Porque eu consigo desmontar aqui sem ter que tirar. Então eu vou tirar a tampa aqui, E mostro a quantidade de parafusos, Que tem que ser retirado. A tampa é essa aqui, ó. Deixa eu colocar aqui mais no claro. Vamos contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Oito parafusos. A gente tira essa tampa aqui. E para minha grata surpresa aqui, Não tem filtro do ar condicionado aqui. Esse carro aqui veio, E eu acho que o dono comprou zero. Ou então foi feita alguma outra, Manutenção aí, Retirado o filtro do ar condicionado, Não sei por qual motivo, Mas, No meu caso aqui, Vou aplicar aqui o filtro, Porque o filtro, É o elemento que, Retira as partículas, Bactérias, Gérmenes, Evita, Esses, Produtos nocivos, Entrar, Para dentro do carro, Quem tem alergia aí, Até quem não tem alergia também, Fica doente, Fica, Fica resfriado, Fica com, Nariz com coriza, Rinite, Bronquite, Tudo que vem do ar, Pode ser evitado, Colocando o filtro, Do ar condicionado, Filtro de habitáculo, Ou trocando, Na, Período recomendado, Beleza, Para quem é dono de festa aí, Deixa uma, Um comentário no vídeo aí, Deixa eu ver aqui a aplicação, Espera aí, Aqui ó, Aí ó, Não está bom, A imagem não, Mas, Está falando aqui, Ford Fiesta, 1.0, É, Flex, 2007 em diante, Esse carro aqui é 2011, Beleza, Vamos montar aí, Terminando, A instalação, Agora é montar aqui, Colocar os parafusos de, Concluindo, Filtro trocado, Carro ligado, Carro ligado, Ar ligado, E agora, A garantia do, Um ar mais puro, Né, Caberia aqui, Caberia aqui, Depois só, Fazer uma, Higienização do ar-condicionado, Beleza pessoal, Quem gostou aí, Curta, Compartilha, Até a próxima, Valeu, Carro ligado, Sangre lá,